Olá, bem-vindos ao meu canal. Hoje trago-vos novamente a motosserra, a bateria da Parkside, mas o vídeo de hoje é para ver como substituir a guia da corrente desta motosserra. Eu comprei numa drogaria esta lâmina, que é da Oregon também, mas é para o armo. A que vem com a máquina é uma de 10 polegadas, ou seja, 25 centímetros aproximadamente, e é a Double Guard. A que eu comprei é uma de 12 polegadas, aproximadamente 30 centímetros, é ligeiramente maior, e o modelo para o armo custou-me 17 euros, o modelo é o 120SXEA041. Para ela, tive de comprar uma corrente apropriada para esta lâmina também, que é maior, naturalmente. A diferença principal, e por isso é que eu estou a substituir, será este rolamento que traz aqui na frente. Eu vou-vos já aproximar e mostrar. Esta, então, é a guia da Oregon, a ProArm, que a diferença para a que vem originalmente com a máquina é a falta deste rolamento. Para mim, é o principal. Para não haver tanto esforço aqui na parte frontal e a corrente circular melhor. No entanto, eu gosto de lubrificar bem estas lâminas, estas guias de corrente. Se eu superar com o ar comprimido aqui, vão ver que o rolamento ainda está um bocado preso. Por isso, eu, quando faço a limpeza da lâmina, lubrifico sempre bem esta parte. Eu vou-vos já mostrar como. Como podem ver, a guia tem aqui este orifício, que eu vou-vos mostrar. Isto serve para lubrificar o rolamento, de um lado e do outro. Eu gosto de pôr um bocado de óleo, óleo de lubrificação de corrente. E vamos tentar fazer com que isto rode um pouco, para que o óleo vende facilmente. Não sei se conseguem aperceber, mas conforme eu vou girando aqui isto, o óleo vai descendo. Eu vou fazer o mesmo deste lado. Vou então meter óleo aqui também, por cima. Podem ainda lubrificar de outra maneira, que é utilizando sprays. Eu não aconselho sprays do género do WD-40 para isto, a não ser que seja lubrificação, só para limpeza e depois meter óleo, porque o WD-40 tende a secar bastante. Podem utilizar outro. Existe este também da marca do Lilo, que é próprio para dobradiços e outros assim, à base de silicone. Se eu me meterem a colar, é muito mais fácil a lubrificação, não é? E este dura, enquanto o WD-40 seca. No fim da lubrificação, para verem se está devidamente lubrificado, se utilizarem o ar comprimido, vão conseguir ouvir, vou tentar demonstrar este som que ela faz quando está bem lubrificada. Se ouvirem este barulho, a rotação que ela está a atingir é porque está devidamente lubrificada. Vamos então passar para a parte da substituição da lâmina na máquina. Primeiro vamos começar por tirar a bateria e travar a máquina e retirar a lâmina. Eu chavo lâmina, a quem diga guia de corrente, acho que o termo técnico mesmo é guia de corrente. Substituir. Vamos ter sempre atenção em não esticar demasiado a corrente, porque pode estragar também a guia de corrente e pode danificar esta peça e outras peças. Como eu já referi no vídeo do review desta máquina, ao retirar a lâmina tenham sempre cuidado para não o perder. Agora aqui está, esta como podem ver não tem qualquer arrolamento aqui à frente. Para fazer a substituição da lâmina, vamos ter que passar esta peça para a nova. Vamos ter que retirar o esticador rápido para a peça nova, para a lâmina nova. Como podem ver a diferença no tamanho, esta que vem, a nova é mais comprida e mais larga um pouco. Reparem na diferença de comprimento e largura da lâmina. Vamos então começar por retirar esta peça. para isso é preciso uma chave, uma chave de cruz e desapertar o parafuso. Ele nem está muito apertado. E a peça está colada com um tipo de silicone. Fazemos uma pequena limpeza a peça. Neste momento é só colocar a peça agora. No entanto, eles usaram cola, um tipo de silicone. Eu não vou utilizar. Não acho que seja necessário, mas em casa para quem fizer, utilize para não ter problemas. A peça tem vários pontos de encaixe. Tem este, que encaixa aqui na lâmina. O do parafuso, que é onde vai apertar do outro lado. E em cima tem outro dentezinho para segurar. A posição correta será desta maneira, como podem ver, para que a lâmina fique com as letras direitas. Não é que ela não funcione dos dois lados, mas para quem quiser isto mais perfeito é desta maneira. Após colocar aqui, vamos virar e a parafusar do outro lado. Deem um aperto, um bom aperto, mas não exagerem, porque senão podem partir a peça. E esta peça não deve ser muito fácil arranjar, mesmo na assistência. Passando à montagem na máquina. Agora, é como a outra, pegamos na corrente 9. Pomos na lâmina primeiro. Este esticador desta motosserra tem um problema de que, enquanto estamos a utilizar, tende a soltar um pouco a corrente da motosserra, mas não abusem no esticar, porque senão vão partir a peça no interior. Estiquem só o necessário, eu gosto de deixar uma pequena folga na máquina e podem dar mais um aperto neste parafuso, nesta parte central. Apertem se calhar mais um bocadinho aqui, mas também cuidado para não partir. Do que propriamente aqui no esticador da corrente. Vamos então ver se trabalha bem. A bateria está totalmente carregada. Perfeitamente, trabalha sem problema nenhum. Tenho a folga normal, para mim é isto que tem que estar. Vamos passar ao teste, fazer o mesmo corte que eu fiz quando fiz o review da máquina. Vamos fazer na oliveira e no castanheiro. Vamos cortar um bocado para ver se se nota alguma diferença, se a máquina com a lâmina é ligeiramente maior, se vai ter problemas a cortar, se vai ter mais dificuldade a cortar. Ela, neste momento, consegue cortar 26,5 cm. Vamos então começar o primeiro corte aqui neste bocado de oliveira. A bateria da máquina está totalmente carregada, está a mover. Vamos então tentar cortar isto. Vamos começar a cortar. Espressor da máquina. Vamos lá. Vamos lá. Agora já está, não notei grande diferença, aliás não notei diferença em relação a quando cortei da outra vez com a lâmina mais pequena. Vamos agora cortar um bocado do castanheiro. Vamos lá, vamos lá. 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 Tenho que rodar agora com o rolo porque a lâmina não faz o tamanho completo do rolo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver como é que está agora o interior da máquina e trabalhou então sem qualquer problemas. Como vêem isto funciona perfeitamente, a peça está devidamente encaixada, não há qualquer problema, ela aguenta bem com esta lâmina, não tem qualquer problemas, cortou tão bem como deu outra vez, a bateria como deu outra vez ficou no amarelo, por isso o desgaste deve ser muito idêntico, poderá até consumir mais um bocadinho, até poderá ter um bocadito mais dificuldade a cortar, mas nada que o notasse. E com isto chegamos ao fim, se tiverem alguma dúvida deixem-nos nos comentários e se gostaram do vídeo não se esqueçam de subscrever ao canal. Tchau.